O nosso foco é o seu crescimento pessoal e profissional, a busca do conhecimento e da boa qualidade nas suas práticas profissionais, a excelência no exercício da odontologia em alto nível que você pratica com conhecimento técnico, com cada vez mais qualidade no trabalho diário que você realiza, no nível do estado atual da arte odontológica. Essa é a nossa meta. Esses são os nossos objetivos. E você que desenvolve e preserva bom relacionamento com os seus pacientes, pratica boas e éticas ações de marketing, tem autonomia e gestão financeira dos seus recursos, deve manter todas essas conquistas que você conseguiu, que você lutou e que você construiu. Nesse nosso encontro, o nosso tema é o orçamento, que mereceu disciplina especial no Código de Defesa do Consumidor. No dia a dia, os profissionais não se atém muito a essa questão do orçamento. Mas vejamos o que diz o artigo 40 da Lei de Proteção ao Consumidor. Ali, nesse artigo 40, está escrito, está determinado que o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. No parágrafo 1º desse artigo, está previsto que, salvo a estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias contado de seu recebimento pelo consumidor. No parágrafo 2º diz que, uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. O parágrafo 3º, por sua vez, determina que o consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Qual é a nossa posição? A nossa posição é de que, se nós analisarmos ali o início do artigo que está dito, está previsto, de que o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio. Ora, orçamento é estimativa, previsão. Logo, orçamento prévio seria previsão prévia, como se isso fosse possível. E se houvesse, previsão a posteriori. Previsão e não pós-visão. No nosso entendimento, há redundância nessa previsão, nessa determinação. Mas vamos caminhar. Está bem claro que o profissional deve entregar o orçamento ao paciente antes de qualquer procedimento. E esse orçamento deve discriminar, como está previsto no texto da lei, deve detalhar o valor da mão de obra, dos materiais empregados no serviço, dos equipamentos e, bem como, as condições de pagamento, aqui incluídos acréscimos, juros e atualização dos valores, e o custo efetivo total, etc. Enfim, tudo o que for de informação financeira de pagamento e as datas de início e de término dos serviços. Vejam que as previsões legais são amplas. O orçamento deve ser bem completo em nível de informações. Sobre as datas inicial e final do tratamento, abordamos essa questão em vídeo anterior, que nos dedicamos a discutir as vedações, as práticas abusivas. O não fornecimento dessas datas constitui-se em prática abusiva, conforme determinado pela lei de proteção ao consumidor. Lembramos o início desse artigo 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio. Vejam, é, pois, uma obrigação e não uma opção. Você, meu amigo dentista, não pode escolher se entregará o orçamento ou não, bem como determinar o conteúdo do orçamento. A lei estabelece o seu conteúdo mínimo. Mais do que isso, você pode entregar. Mais do que as previsões da lei, você pode fazer constar no orçamento. O que você não pode deixar de fazer é que o documento não contenha o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e términos dos serviços. Relembrando as nossas afirmações em vídeo anterior, a não entrega de orçamento é considerada prática abusiva por parte do profissional. Veja que nós estamos repetindo essa questão. Entregar o orçamento não é opção, é obrigação do profissional. Vamos relembrar também a questão das datas de início e de término dos serviços a serem prestados. A falta da estipulação dessas datas é, ressaltamos, enfatizamos, repetimos exaustivamente, é tida como prática abusiva feita pelo profissional. Vamos ao exemplo que já citamos nesse vídeo anterior que fizemos e que abordamos esse assunto. Se eu, profissional, imagino que vou fazer ou estou dando orçamento para fazer uma restauração, imagino que gastarei três sessões para realizá-la. Vou atender o paciente uma vez por semana. Assim, em tese, gastaria três semanas para a realização dessa restauração, desse trabalho. Acrescento mais uma ou duas semanas, por segurança. Se inicie o tratamento no dia 20 deste mês, coloco que a data final seria dia 30 do mês seguinte. Assim, teria cinco ou seis semanas previstas para realizar o trabalho que consumirá apenas três semanas. Se acabo antes do prazo, não criarei problema, não terei problema algum como profissional. E o paciente ficará bem satisfeito porque cumpri a minha obrigação com antecedência. Eu acabei antes o trabalho do que estava previsto no orçamento. Em um outro exemplo, vamos imaginar um tratamento longo como o ortodôntico, 36 meses. Coloco no orçamento que gastarei 48 meses e que atenderei o paciente uma vez por mês ou a cada três semanas, de acordo com a necessidade do caso. E que dividirei o custo do tratamento em 36 parcelas, embora a previsão de demora seja de 48 meses. Perceba que não tem relação entre o número de meses do pagamento do valor do tratamento com a sua duração. Eu poderia receber o valor desse tratamento ortodôntico, o valor total à vista, e demorar 36 meses para realizar o tratamento. Não há nenhum impedimento. Por outro lado, posso realizar um tratamento em duas semanas e dividir o valor em 12 meses. Quer dizer, não há relação entre o parcelamento de valores e a duração do tratamento. Esses exemplos são para que não se confunda a condição de pagamento com a duração do tratamento. Insisto, são duas coisas distintas. Veja bem, você profissional, cuide, tome cuidado, pratique ações corretas, de acordo com a lei, para que você garanta sempre os benefícios, as conquistas que tem tido ao longo da sua carreira profissional. Aguardo você numa próxima oportunidade. Até lá!